Continuando com as explicações do Alter Hebe a respeito do significado místico do estudo da Torá, do efeito espiritual que produz o estudo da Torá, o que se realiza através do estudo, como nós estamos falando, uma fusão maravilhosa, uma unificação completa entre a sabedoria humana com a sabedoria divina, a sabedoria suprema, e mais do que isso, uma ligação ainda mais íntima, uma unificação e fusão integral da própria essência da alma com a essência infinita de Deus. Tudo isso, essa unificação, se produz através da ligação do nosso intelecto, quando concentramos, fixamos a nossa mente na sabedoria da Torá. E vamos aqui enfatizar duas coisas. A primeira, sim, está escrito na introdução do Zor sobre Deus. Deus, Deus é infinito e limitado, por isso, leitmachshavat fissabeklau, nenhum pensamento, por mais genial que seja, nenhuma mente, por mais capacitada, maior que seja o QI, não é capaz de captar nada de Deus. E não é que ela se aproxima, uma mente mais genial pode se aproximar mais do conhecimento divino, não. Porque, por mais genial que seja, ela é limitada. E Deus é infinito e limitado. Então, mesmo a mente mais evoluída, mais destacada, não é que ela se aproxima mais do conhecimento de Deus, não. Deus é infinito, ela está tão distante do conhecimento como do sujeito simplório, que não entende, que não conhece, etc. Então, o Zor enfatiza isso, que não dá para se captar divindade com pensamento, com intelecto. Porém, através da Torá, através da Torá, nós estamos falando que aqui se produz essa unificação. E uma unificação perfeita e completa, e não só da sabedoria humana com a sabedoria divina, mais do que isso, com a própria essência da nossa alma e a essência de Deus. Esse é um ponto importantíssimo que cabe destacar, que isso só pode ser obtido, essa unificação, essa conexão com a divindade, através do estudo da Torá. Se a pessoa apenas meditasse, contemplasse, pensasse na grandeza de Deus, mas sem se basear na Torá, baseado só no seu intelecto, por mais que a pessoa se aprofundasse, etc., ele nem conseguiria arranhar, nem chegar perto, nem se aproximar da divindade infinita. Mas através da Torá, qualquer Yogi que estuda a Torá, qualquer pessoa que estuda a Torá, com isso ela se unifica perfeitamente com a sabedoria e a essência de Deus. E mais do que isso, nós sabemos que as mitzvot também vinculam a pessoa a Deus. Inclusive, em aramaico, a palavra mitzvah vem da raiz tzavta. Tzavta significa ribur, vínculo, união, fusão. Então as mitzvot, o cumprimento dos preceitos, também nos ligam a Deus. Mas isso na hora que a pessoa está cumprindo o preceito e a ligação ocorre de uma certa forma ou até um certo ponto. Porém, através do estudo da Torá, não só que se obtém uma ligação, aqui há uma fusão integral e completa, que não há similar. Aqui há uma humanificação perfeita da nossa sabedoria, da nossa mente, com a sabedoria suprema, da essência da nossa alma, com a divindade. Então, isso tudo está presente no estudo da Torá, especialmente ou unicamente no estudo da Torá. Então, isso que ele nos diz, esse efeito maravilhoso, o b'cholzena seddafka, só pode ser obtido a ledeit kashrut a serra b'cholmata a Torá, através da ligação do nosso intelecto, quando investimos o nosso intelecto, quando ele está ligado e vinculado à sabedoria da Torá. Então, essa também representa uma elevação maior presente na mitzvah de estudo da Torá, mais do que em outras as mitzvot. Por isso, de fato, os nossos sábios afirmaram, que o estudo da Torá equivale a tudo, a todas as outras mitzvot, porque o vínculo, a conexão com Deus, que pode ser obtida, que se obtém, através do estudo da Torá, é maior, mais intensa e mais profunda do que aquilo que se obtém através de todas as outras mitzvot. Porque justamente quando a pessoa está em imersão, imerge o seu intelecto no conhecimento da Torá, então se produz essa unificação perfeita, essa unificação integral, que a sua própria essência, a sua alma, se unifica com o Criador. Isso está presente apenas no estudo da Torá. Se fala que a Torá é a câmara, a habitação superior de Deus. Ou seja, onde está presente a divindade, em qual câmara, em qual quarto se encontra, maneira de dizer qual é a sua habitação na Torá. Uma vez que a divindade infinita está investida na Chochmah, como nós dissemos, e a Chochmah, a sabedoria divina, é a fonte da Torá. Por isso se fala que a Torá representa a sabedoria suprema. Portanto, a Torá, ela é, por assim dizer ou por assim chamar, na metáfora cabalística, a câmara, a habitação, onde Deus se encontra, onde se encontra a essência divina. Então, se a Torá é algo assim tão elevado, aparentemente, quando a gente estudasse Torá, nossa alma deveria estar vibrando, nosso coração palpitando, a gente deveria até entrar em transe de tamanho e elevação, porque nós, criaturas finitas, de carne e osso, estamos transcendendo nossas limitações para poder realizar uma fusão com Deus infinito e limitado. Então, explica Walter, é, vamos ser realistas, nós nos sentimos, pelo menos a maioria das pessoas, sabe, quem grande, as pessoas altamente espiritualizadas, talvez eles sentem tudo isso e a sua alma, de fato, vibra dentro do corpo, no mundo físico, quando estuda a Torá. Mas nós, pessoas comuns medíocres, não sentimos tudo isso, não percebemos tudo isso. Então, será que não está acontecendo ou como fica o efeito produzido pelo estudo da Torá? Nós, que temos mais casca-grossa, chamadas clipot, temos cascas de materialismo do lado físico, corpóreo, que encobrem, sabotam a nossa espiritualidade, nos tornando insensíveis espiritualmente, e por isso não percebemos esse efeito maravilhoso que se produz ao estudar a Torá. Mesmo que a pessoa não sinta e não perceba absolutamente essa fusão, essa união maravilhosa que ocorre na hora que ele estuda a Torá, mais do que isso, na hora que a pessoa está estudando a Torá, aqui nós estamos tratando agora de assuntos místicos elevados, inspiradores, mas às vezes a pessoa está estudando um tratado do Talmud, que fala do boi do vizinho que chifrou a vaca do outro e como fica a lei em relação a isso, que isso aparentemente não é uma coisa que leva a pessoa a um transe espiritual, é uma alahá, é uma lei da Torá, e precisa ser estudada, aprendida, e a sabedoria divina está embutida naquilo, mas na hora que a pessoa está estudando aquela alahá, a pessoa não está concentrada em transcendência, em meditação contemplativa, sobre a sabedoria suprema e sobre sua fusão em Deus, não, a sua mente está concentrada em entender aquele assunto, aquele assunto físico, terrestre, às vezes até banal, que ele nos diz, De fato, quando a pessoa está estudando, aprendendo o Torá, a sua mente está ocupada e preocupada principalmente em entender o assunto, em compreender a alahá, em chegar à conclusão. Mais do que isso, ou pior do que isso, às vezes a pessoa tem até um certo prazer intelectual, Ah, entendi bem, não só entendi bem, a minha análise foi ótima, foi perfeita, e às vezes a pessoa até infla o seu ego, em vez da Torá lhe refinar e lhe trazer mais espiritualidade e elevação, existe essa possibilidade também da pessoa estar estudando o Torá e ainda inflar o seu ego, que isso o afasta da espiritualidade. Mesmo assim, nos diz o Alter Eben, o Betorat Hashem Davka Hetzol, porém, mesmo assim, apesar de tudo isso, uma vez que o seu intuito é o de estudar Torá, ele não está estudando aqui outras filosofias, outras ciências, se ele quisesse apenas se destacar ou ganhar algum prêmio ou ser uma pessoa honorável, ele poderia estar se dedicando a outros estudos. Aqui ele está estudando, ele não, ele escolhe estudar a Torá por ser a Torá divina e o seu desejo é de estudar a sabedoria divina. Por isso, por isso mesmo que ele não esteja pensando, sentindo a fusão com Deus na hora do estudo, mas na prática está acontecendo que a essência da sua alma está sendo absorvida na essência infinita de Deus. Então, a pessoa apenas precisa se conscientizar que agora eu estou estudando o Torá e essa Torá é a sabedoria divina. Eu preciso entender. Então, agora a mente dele está concentrada em entender aquele tema da Torá. Mas quando ele sabe que está estudando o Torá, Reino e a Torá por amor a Torá, por ser a sabedoria de Deus, com o objetivo de ele kasher na shola a shema lhe de a sagata a Torá. Na linguagem do Tânia, no capítulo 5, o objetivo da pessoa é vincular a sua alma a Deus através da compreensão da Torá. Então, essa fusão e o seu efeito acontece. Mesmo que a pessoa não esteja pensando nisso, mesmo que a pessoa não esteja concentrada nisso, mesmo que a pessoa não esteja sentindo, ou percebendo, ou vivenciando essa fusão. E por isso, de fato, não é que a pessoa entra em transe ou em êxtase espiritual, mas isso está acontecendo. Na linguagem talmúdica, Beaf al-Gav de Ulohazem Mazaleihazem, os nossos sábios falam sobre um episódio que aconteceu com Daniel, profeta, e pessoas que o circundavam, que estavam ao seu redor. Daniel teve uma visão e ele viu algo especial, que estava sendo mostrado algo divino. Os outros que o acompanhavam não estavam no seu nível de profecia, de santidade, por isso eles não viram, mas eles também começaram a tremer. Isso os estremeceu. Então, se pergunta, Daniel, a gente pode entender que ele ficasse impressionado. Por quê? Porque ele viu, ele teve uma visão. Mas os outros que não viram, por que eles começaram a tremer? Então, diz o Talmud, por mais que eles não viram, como Daniel, mas o Mazal deles, a fonte da sua alma, viu e percebeu. Isso, assim como existe o efeito psicosomático, o que a emoção, a mente reflete sobre o corpo físico, da mesma forma existe em termos espirituais, já que a alma, na sua fonte, na matriz, ela viu e percebeu essa revelação. Então, isso se refletiu até fisicamente, que aqui, por mais que eles nem sabiam por que começaram a tremer. Por mais que o nosso intelecto, que está agora tentando entender o assunto da Torá, ele não vê e não percebe, junto com isso também, toda a grandeza espiritual, toda a elevação, a sabedoria divina, a essência de Deus, etc., e a fusão maravilhosa que ocorre, e a ligação da essência da nossa alma com a divindade, mas nós, nós aqui, almas incorporadas, na nossa situação aqui, nós não sentimos e percebemos, mas a fonte da nossa alma percebe, a fonte da nossa alma está, de fato, vibrando e se energizando, no momento que estudamos Torá aqui embaixo, a essência da nossa alma percebe a grandiosidade dessa unificação que ocorre na hora que estudamos a Torá, mas a yuvan, ech shnei, pirushit, bechol nafshecha, mishach, shayach, ehadadei, begam, de shayach, bedibar tabam, tekev, bechol meodecha, que a messirat nefesh, libatelu, lkalel, beinsol baruchu, beinskob a Torá, gam, quem se lembra, uma das questões que tinha proposto no início, era nos versículos, do Shema Yisrael, onde logo depois de se falar de amor a Deus com toda a alma, que pode envolver até um alto sacrifício, anulação completa, ele nos diz o que devemos fazer para canalizar e como direcionar esse amor, estude Torá, que as palavras da Torá estejam no teu coração, fale sobre elas, transmita-as, e etc. Então aqui ele nos diz que as duas explicações estão interligadas, seja aquilo que nós falamos, amar a Deus com toda a alma, que pode significar até dando, entregando, uma entrega total da alma da vida, e outro lado que a gente falou através do investido pensamento, fala e ação na Torá, ele nos diz que ambas as coisas estão relacionadas, por quê? Porque no momento que nós nos dedicamos a Torá, de fato a nossa alma é absorvida, há uma elevação, tão grande na nossa alma que ela é absorvida na divindade, como se a nossa alma estivesse partindo, como se estivéssemos dando a vida a própria alma nossa para Deus, e isso que ocorre na hora que nos dedicamos ao estudo da Torá, há uma integração, uma fusão tão perfeita, tão elevada, que por isso esse amor máximo a Deus, ele se expressa justamente através do estudo da Torá.